bora locutor, bora bebê hoje é 27 do dojo, é o domingão já tava com saudade desse domingão, sem tempo, cuida nós são 8 e pouca, cuida na vida bora pai, enche o peito cuida enche o peito e bate, pai, pra gente finalizar esse vídeo isso, cuida na vida bora, bergue, subestação, cuida locutor, cuida lindso vou pro carro